Mas no seu não funcionou. Aí, beleza. Eu abri ele. Só depois que eu abri que eu vi, mano. Tem, tipo assim, tem um plug do cabo flex. E esse plug tá quebrado. Daí, tipo, tinha uma fita por cima. Daí eu arranquei a fita, eu vi como que tava. Eu coloquei o cabo dentro do plug. Fechei ele. Ficou meio que forçando e passei a fita por cima. Tá ligado? Aí eu dei uma chacalhada, assim, pra ver se ele ia desmanchar a fita que eu passei, no caso. Pra ver se ele ia abrir de novo. Mas não abriu, não, mano. Gratuito. O meu é Chernobyl May. Ué, cara, deixa eu ver como que tá aqui. Chernobyl May e tudo junto. Eu vou mandar no chat seu aí. Eu vou mandar um oi. Olha lá, eu mandei um oi lá no chat da live. Entraquei. 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 Obrigado. 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 Ô Vitinho, pegou um pass não? Dorsa. Uou meu parceiro, sei não. Que garotinha. Ai Cê vai conseguir todos os debugs pra comprar o próximo everyone Consegue mesmo, será? Claro, mano mano. Claro. Eu já to com Gan answers 50 Nunca esse é o level 31 Você é o level 31 Eu tô no level 31 e já tô com 650 V-Bucks Olha o Goku, queria pegar um Goku aqui Eu também mano, não faz né velho, não precisa comprar, tem que esperar aparecer na loja Esse homem aranha aqui também mano, o tal do Miguel, mano que filme louco velho Miguel Vampiro, Vampiro Aranha Desconversa pelos spoilers aí galera, quem não assistiu isso Spoilers Vamos aonde, ali precisamos ir ali, anexo Arqueoloblicos Spoilers aonde o homem aranha cata um carro e vai para um beco Let's go Um Deixa eu pegar aqui meu fiel, amigo aqui ó O cara é de pertinho, não sei o que É É A-ha Ó Spiderman colonial Nossa, peguei logo o fuzil que eu gosto Eu tô bem Eu não bota só mais uma caixa Oh, não tirou em mim, mano Ah, deitei um Você, Vitinho? Ah, matei Ah, matei um Não tem pra ninguém, meu truta Se matei você, Vitinho Ah, deitei mais um Foi? Ah, matei os três aqui Vitinho tá brabo, hein, mano Olha, já levei o squad inteiro, respeita Cê é louco, o cara tá brabo, meu irmão Olha que o mapa nem carregou direito, tá travando ainda Tá ligado quando vai carregando o mapa? Tá assim, é matando e travando Bolou Completei a missão já Boa Aí, mano Olhei, olhei, olhei na live aí, mano Confiar o escudeiro aqui, velho É? É É É Pau boneco É, vamos ver se eu pego algum idiotinho aqui na... ... ... ... Pera aqui ó, pera aqui ó ... ... ... ... ... ... Você quer o sniper dele? Tô safe aqui mano, vou pegar essa, eu não curto muito essa sniper, eu sou meio ruim Mais ou menos, já fiz umas killzinha da hora já, pra ser sincero Essa sniper aqui ela é boa O problema é que ela carrega toda hora É, é um tiro só mano, é isso aqui Um tiro tá de sacanagem Tem uma opção que é explodir coisas isso aqui, não é né Deixa eu ver, eu preciso ver mesmo os sonhos mesmo O recoil dessa arma aqui é desgraçado demais Será que é aberto, caralho? Aproveita pra pegar os bols pra nós completar essa missãozinha aí ó Tá bem baixinho aqui meu jogo mano, acho que eu vou aumentar um pouco o Fortnite aqui mano Tá bem baixinho aqui meu jogo mano, acho que eu vou aumentar um pouco o Fortnite aqui mano Nossa Pegamos tudo Já era? Já era Foi ouro e... acho que foi ouro só Tô com 3k de ouro Tô com 4.500 R$10.000 Caiu Tô com 2.600 Tô com 2k de ouro Não, tem que ir arrumar os armas Eu gosto dela pra caramba Quem que atirou? Atiraram em mim Tem cara aqui, mano Aqui embaixo, aqui na água Ele tá aqui comigo Puta filha da mãe Ele bate no desgraçado Cê viu, mano, o cornão? Cadê ele? Cadê você? Onde tá o bagulho pra reviver, mano? Tá ali na frente, mano Ainda bem que tá perto das minhas coisas ali Porque eu pego de volta Olha aí que diferença faz quando os dois tá juntos Eles tão viram vaga Preciso de bala, mano Preciso de bala de luz Preciso de tudo minhas balas de luzes, cara Preciso de tudo minhas balas de luzes, cara Peguei 6 balas de luzes aí, mano Não sei se era sua, mas... Não dá um monte não, né Não dá um monte não Nossa, decolado, mano Boa Aí sim, mano Caiu já a decolagem pra reviver Boa Olha isso, mano Muita diferença de pulo, mano Tem como trocar, né? É Então, eu não sei ainda como que faz isso Mas eu acho que tem É tipo Você consegue trocar antes de você escolher os quatro Tem que... Tem que ficar cuidando apertado no meio Tem que escolher o último Aí você não consegue mais trocar Ah, se você comprar o último não dá mais Não É até o terceiro E aí, vamos pra algum lugar? Bora Já peguei a skin do Thales, já Já peguei a skin do Thales, já A gente vai... Vai comprar aí o... O Bess Tem quantos dias pra terminar um passe aí? Ah, tem bastante, mano Tem? Começou faz... Tem uma semana direito, mano O que é isso? Tem aqui, ó Vamos ver Ah, acho que eu vou pegar essa 12 aqui, mano Eita, eu tô ganhando até coisa fora do... No... Do... Do... Do passe, Vitinho É louco? É Uma skin que eu vou pegar Uma skin que eu vou pegar agora Fiz a missão semanal Já vou pegar outra skin aqui Que é fora do passe Vamo ver Vamo aí correndo Versículo Essa aqui Tá indo pelo lado errada, hein Vai dar uma playzinha de winh essa aqui Oh, atropeei uma chave, mano Tô com muita chave, pô Vem, 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 vem Vamos junto, galerinha Ia subi aqui a montanhinha já, véi Let's go Ó o cara comigo Ai, tem muito cara comigo Dá uma recuada aí, dá uma recuada aí Vou pegar os caras nas costas Vou pegar os caras nas costas Usaram o kit aqui Que eu caí ali, perdi Ó Ó, tô vendo eles, mano Não tem pra ninguém, meu irmão Vocês tão me tirando, véi Tá tirando nós, tio? Tá quieto, já chegou na retaguarda ali, meu irmão Você tá maluco Vitinho só chamou aquela tensão Ó, tem cara comigo O burro de piranha Aqui, tá aqui, tá aqui Ah, não é, mano, é bot Não, mas tava aqui, juro pra você Pegou, pegou o imã e subiu Ó Aqui, ó Morreu Ih, os caras tá nervosos, tio Por que, por que, por que que tem um monte de baú aqui atrás? Pra abrir Não sei, tem Ó lá, eu abri um aqui Olha o canto, mano Ó, só, só o gás Nossa Nossa É bom ir no cantinho assim, mano, se for ver Não, vira o carro, vira o carro Ó, tem cara ali, mano, ó Ali, ó Ó, eu vou atirar, hein Não, não tô, não tô na safe ainda Vou pegar essa posição aqui, ó Não é, não é safe, mano Achei, achei, achei Eiii Ó esse cara, véi O que eu vi aqui, na minha frente aqui, ó Onde? E, só o carro andando Nossa, tá nervoso Aqui, véi Cadê os caras? Cadê os caras? Quero saber dos caras Quero saber dos caras Não é bot É bot mano É bot? Putz, atirei a toa Ó, matei Agora o outro cara me matou Bora ruxar neles Só vai galera Ai meu deus do céu Não pega Lifty É sua moleque Boa Boa Cuidado que tá maluco de coisa lá Essa daí tá mais Iiii Iiii Nossa, as abelhas Ah, qual foi? As abelhas Ah, qual foi? As abelhas Caramba Boa velho As abelhas Atrapalhou ali as balas Tá mais, tá mais Ah, carai Isso é minha vez, tá mais Que? As abelhas Vi 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 Obrigado. Dez e dez. 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 Vai gostar das besteiras que a gente fala, tá ligado? Mano, o cara errou comigo, o cara tudo Deu até dó agora, coitado Todos os tiros de mim Eita Lá, não é, Vitinho Não De trás, não é Olha o cara aqui Boa Olha o cara aqui no canhão Puta, a gente tá bugado na orelha Hehehe O cara matou o outro Ai, mano Puta essa bugada na orelha, mano Cê é louco, tio Peguei uma sniper laranja aqui Nossa, mano Essa aí é da hora, hein Se der um na cara, mano É muito bom Simbora Nossa Nossa Deixa eu ver minhas tarefas aqui, eu nem vi, mano Ah Ah, tá boa Ah, tá boa Tô Subindo num prédio desse aí, galera Que louco Ali ó Ali O carinha tá por aqui na frente Tô boca seca, mano Tô tomando água Ali ó, pegando ali ó Ali Pô Qual que era a pira desse moleque, mano O carinha pulando ali sem parar Cara, bot? Não, jogador Aqui ó, Vitinho Tava pulando Tava pulando o Kakarot na parede, né Ai eu, velho, vamos fazer a missão, mano Aí ó, e tem um cara ali, mano Vamos lá pegar ele Falta um minuto Onde que eu vejo essa tarefa? Ó Tem um cara deslizando aqui, hein Parece que eu já terminei Pegar esse maluco aqui, velho Mas tem um aqui, mano Embaixo lá, o cara colocou Ih, tomei um tirão, velho Ó lá, tá lá embaixo também, ó Morreu Morreu Não acredito Ó lá, ó lá, ó Nossa, que bala Ó Ele vai lá pra trás do bagulho lá, mano Eu vou explodir a penda, hein, galera Não vai cabir, não vai cabir Não vai cabir Ah, acertou na árvore, mano Boa, Vitinho Aqui, 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 aqui Ó o Preda 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 Essa daqui Da meme Ah, mano Não, mas já tava deitado aqui Aqui atrás, galera, ó Aqui embaixo de você, Takezou Nossa, eu joguei muito, mano Tá maluco Meu Deus, mano Que delícia esse clique, velho Que louco Ó, tem uma louca aqui, ó Aonde? Nossa, que da hora que foi isso Ah, louca Vê que tem de roxo aí E um kit Usa não, usa não Toma Toma aqui Toma 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 Nossa, mano Caraca Foi da hora essa porra Toma 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 Opa, aqui galera, aqui ó, marquei ali Tirei ali, me entrei ali Lá em cima do morro, ó Cadê a cara? Tem a cara, cuzão Quero ver se por a cara Tá, mano, não dá dano no cara, mas... Ó, deu na cara dele, mas não deu dano, ó Temos mais um Nossa, agora eu to bem uma bazucada aqui, ó Bonita ainda Cadê os seis, mano? Matando o cara aqui Pegaram ele Opa Brabos Não, 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 não Tem outro aqui Galera Vocês conseguiu vindo Pegando Posição Tem mais um? Foi tudo O pior é que eu tava com todas as coisas douradas O pior é que eu tava com todas as coisas douradas Aqui, aqui Nossa, mano, então adianta cair ali, mano Tá pertinho Vai começar a minha agora Tadam Tadam Vai lá que eu tenho esse presinho lá de puta Vou tentar pegar tudo Vira pra cá, Vitor Ei, mano Tô quase colocando mais um level aí, velho Simbora Tô jogando bem, velho Mano, dei umas balinhas ali que você tá maluco, cara Puta espe... Puta vício assim no clique, tá ligado? De acertar o cara Tô louco, mano Deixa eu pegar esse aqui Nossa, eu tava com 300 de munição Agora tá 20 300 de colete, mano Ah, é porque Deve ter passado em cima Deve ter pegado um pouco de munição Você precisa do que? De fuzil? Da sniper Ah, sniper Eu tenho 18, acho Deixa eu ver se é essa aqui, ó Deixa eu ver se é essa aqui, mano Essa aqui? É, ca... Caio da outra... Essa da outra sniper Ah, aqui na frente que eu peguei aqui foi 38 agora, tá bom Só no colete, mano Vou deixar essa arma pra trás aqui porque... Começo a pegar escudo Nossa, velho, eu não tinha visto, mano Ela comentou aqui Que tiro foi esse? Valeu pelo comentário, hein, velho Fica mais de olho, velho Acho legal você acompanhar, velho Ó, tem um cara ali, mano Em direção ali, ó Passando aqui pra baixo aqui, ó 2 daqui Tá por lá, hein Ó, tem cara lá na direita Eita, tá por lá, hein Deixa eu ver Tem que pegar lá Nossa, mano Ah, tá vindo da costa agora Aqui, ó Fudeu Vitinho, traz, Vitinho Ah, demorou pra avisar você, mano Foi mal, véi Caralho Fia da mãe, mandou mais dois Vamos ver Quinto lugar, suave Ixi, que saco É que ele demora pra puxar a arma depois que volta o invisível, né? Sim Ficou esperto com isso, tá bom Dá sim, tá da hora Deixa eu ver aqui como é que tá o passe Tô com 11 estrelas, mano Ó, eu já resgatei até a página 5 Agora falta 6 São 33 estrelas, véi Tô com 11 Tô com 15 Aí falta mais 5 pra eu pegar Da página 3 Que eu pulei, né? Peguei da página 5 Pode, pá Nem vi o que tem na loja aqui Tô com 500 V-Bucks, mano Não preciso guardar esse Mano, eu queria esse Zé da manga aqui, mano Caninha aqui, ó Zé da manga, foda Caninha da manga Zé da manga Manguinha Eu disse, cara, matou nós Zé ficou zoando Ó a manguinha aí, ó Filha da manga, manguinha do caralho Filha da manga, manguinha Olha que da hora Tem uns dois anos que eu vou Oh, Zé da manga Ai, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Um latinho O cara que tinha 50 level no bagulho Eu dei pra caralho, mano Season passada, mano Pelo amor de Deus Nossa senhora Você viu? Carreira Nível de conta 235 Do caralho Caraca Caraca Que filho do bosta Só dá prontinha aí pra nós Eu vou ali pegar um bobo pra comer Roshi Tchau, Rizani Tchau 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 Tirar agora um pouco Nosso amigo Aranho Aqui vem Mostrar o seu carinho Câmera Viltros Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eita, tem um, eu vou comprar bala, só tem uma só. Eita, tem um, eu vou comprar bala, só tem um, eu vou comprar bala, só tem uma hora de você, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Passou. Tá ouvindo aí, Marcos? Oi. O colete ali, mano, passou por ele. Ó, um balão lá embaixo. Matei. Não precisa de ajuda não. Então, pode vir aí, Marcos. Nossa, o que tinha embaixo? Foi subindo com o ós, mas que eu perguntei. Eu uso de quebra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou já? Tchau, tchau. E embala Acharam não? Olha o boss aqui Olha o boss O que é isso? Matei Acharam não O boss agora Bora Outro coletão aqui Vamos lá Acho que o chão desse lugar aqui é o que quebra Vou pegar um colete aqui Não quebra Botei aqui bastante ouro Botei aqui bastante ouro Botei mais bastante ouro Botei mais bastante ouro Podei Caraca do suco 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 esse cara fazendo um tiro ao robo com o cara ta crenando o cara falando ai esse cara falando ai o cara falando ai vejo mais um a la galera mesmo papo o cara se é que ele veio salvar o amigo dele o amigo dele falou assim viu se não, ai em cima 10, 9 acho que não acho que não a impressão aqui é boa mano a impressão aqui é boa mano a impressão aqui é boa mano Opa, tomei tiro do ladinho aqui, não vi da onde ainda? Já vi aqui debaixo Ai, mosquinha, nossa Não, to mudando? Não, e eu caí lá, eita, olha os caras Tem cara atirando aqui em baixo Ali Morreu Ou não, na rua, ou não Lá, mais um lá, nossa rede lá Nossa rede de pesca Tá vindo, olha lá Aquele lá tá mais ligeiro Olha lá, ela vai morrer também Acho que eu vou tentar dar uma roxa Aliá, aliá Chama atenção aí, velho Tem um em cima de você, Vitinho Em cima de você, Vitinho Tem porta, amigo É, então Ah, entrei garoto Tá ali ó Acabou bala Acabou bala Acabou bala Ah, não acredito, mano Que se dá Tá ali, rapaz, velho Ah, tá curando, tá curando, viu Tá curando o Marcio Hã? Tá curando aqui ó Ó, o cara aí, o cara aí Ó, o cara aí Ó, o cara aí Ó, o cara aí Ó, o cara aí Olha a arma dele, mano Fuzil do carro Claro que eu É mítico É mítico, você viu? Acho que tem naquela ilha lá, mano Saideira, galera Bora a última Saideirinha Eu achei que ele tava sozinho Eu achei que ele tava sozinho Eu achei que ele tava sozinho Nossa, que entrou então, velho Vou pegar a agulha Que estranho Que estranho Que estranho Que estranho Vou comer outro bagulho gigante, né mano? Sacanagem, né velho? Que não, né velho? Eu não poderia fazer essa proeza de comer outro bagulho gigante desse. Ô Mars, amanhã vamos jogar Battlefront, hein mano? Beleza. Ô Vitinho, você podia pegar, né? Sei, não. É Game Pass, mano. Uma vez a Epic Games deu esse jogo, não sei se você resgatou. Não. Vou ganhar da Epic Games. O que eu peguei pela Epic. Nossa, lembra dessa época? Vem quantos jogos que deram, mano? É, hoje... Hoje em dia... Hoje em dia é aquelas porcaria que tá dando. É, só dar jogo indie, parece, né mano? Só dar joguinho... Joguinho... É indie, jogo indie sem qualidade. Né? Os indie bons não tá dando. Vamos lá, BGS, Maerson? É, é aquele valor lá que você mandou lá? Eu acho que tem que ver quanto vai virar o lote lá, mano. É, eu preciso ver a data e o valor certinho. Se eu... Se eu... Ô Vitinho, você vai, mano? Você resolveu aí mesmo? Se você resolveu aí, eu vou. Ó, se fosse nós três, o Vaguinho e o irmão dele, já dá cinco, já fecha o carro, mano. Já não tem mais ninguém pra chamar, tá ligado? Cinco pessoas. Ah, que daí eu iria junto com a Isa, tá ligado? Que ela curte. Então a Isa iria junto, então seria... Aí precisaria de mais um... Mais um carro. E o GGS? Ah, isso. Isso, com certeza. Da hora. Pode dar play aqui? Pode. Aí, mano... Tipo assim, eu queria levar a minha mulher também e o meu filho, mas ia ficar muito caro, velho. Muito caro, mano. É, que só uma entrada já é pesadinha, né? É, mano. É 120. Acho que tá 120, acho. Não, 120 não. Acho que tá 180 já, mano. Tá 180. É. Claro. Mano, você acredita que no ano passado eu comprei no primeiro lote e foi 100 reais, mano? Sério? Não sei se era 100 ou 120, mas era bem baratinho. Aí a gente comprou o primeiro lote já. Bem em conta, sim. Eu, Vandir, João... É um homem meu de aguarina. Tá da hora. Acho que o GGS também, talvez. Não sei. Da hora, o cara tá de Darth Vader aqui. É. E é o Emoji, né? Hã? O Emoji que ele tá usando aí. Fazer amor, tá ligado? Ó, o LG, assim, de... É só esse padrão de tia. É. Red Dead. Pô. Tudo que o Darth Vader... Menos é, faz é amor, né? É, então. Ô, Vittin, você acha que tem Red Dead ou Red Dead? Red Dead ou... Red Dead ou... Não. Tem um Red Dead ou Red Dead que era de Red Dead? Não tem nada. Tem sim, mano. Eu já vi esse pôrra, mano. Tem dois, mano. Red Dead. Me esqueça pra você ver. Por que, às vezes, quando não agradece o motorista, fica dourado o dog? Também. Começa. Quando não fica dourado, é porque, tipo, ele tá representando que aquela pessoa que tá dourada ganhou na outra partida. Ah, tá ligado bem com o pai. O pai é bom. O pai é bom. O pai é bom. Porra, mano. Olha como o tio fez o play, rapazinha, mano. Nossa. Daí é amanhã eu vou pegar o Play 2, né? Na TV zona, mano. Nossa. É muito chifra. O tio tá tirado, mano. Mas eu nem vi o G.T.A. do Homem, aí. É, mano. Que pergunte. Arma, só arma branca aqui em cima, branca, prata né, a corzinha Sim Cuspe, cuspe Você quer a luva? Tô safe O mapa já tá meio escuro Pior que eu gostei dessa luva pra caramba Eu acho legal Fortnite isso também, cara, tem várias, cada hora é um jeito que tem as especial, tá ligado? Não fica naquela mesmice Ah, isso é legal Sempre muda, cara, tipo Porra, velho, era da hora quando foi Star Wars, mano Você catava um sábio de luz, mano Aí você ganhava os ensinamentos da força, mano Era da hora, velho Aí tinha lá as skins aí pra comprar Prove-1 Sei Nossa, que susto Nossa Aqui Eita 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 Mais um Tem aqui pra cima, galera Achou? Cadê o Vitinho, mano? Tá ligado assim, mano O Vitinho Tem bala aqui, nós, tio Opa, tô ligado Cadê esse corno, mano? Aqui o Tirenois Tá aqui na casa Aqui O que ele está? Tá aqui Tá aqui Tire 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 Espera ali Mano, mas ta bravo hein mano, essa partida aqui hein Precisa de bala de doze se alguém tiver pra doar Umas balita de dozita De doze? Doze é Como que veio aqui? Você aperta o menu né? Aí você clica na bala e aperta x Ah, eu tenho oito Não, não, não precisa não Dropou cinco mano Ué Foi Nossa Eu peguei a arma Nossa, nossa Pega ai, não precisa não mano Pega ai, pega ai Pega ai, pega ai É que eu não to usando o doze também Aí mano, olha o bitinho de bala O que você não ta falando bitinho É porque o pai é morto Opa 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 Tem mais bala aqui Eu to com aquela arma lá que é rastreador Que é a que eu use aqui Manda uma bazucada nesses Vocês não querem matar o boss 35 segundos pro gás vim mano Já começa ai mano Tô tentando pegar o combi do mar Opa 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 Nossa, tô com pouca vida gente, vou pegar a vida aqui dentro Aqui é um estranho Olha aqui, aqui é estranho Poxa, eu não consigo mais coletar ouro, mano Deu o máximo de ouro pra mim Nossa, de ouro? É Que que pariu, mano É, mano, tá aqui 5 mil Poxa, dropei foi a arma A propósito A propósito A propósito Passaport Poxa 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 Pegaram eu também Vem, vem Oh Putz Galera Valeu pela play, mano Valeu, mano Falou Falou pra vocês